Imagina a seguinte situação, o cliente chega no seu escritório, liga por telefone ou mesmo manda um WhatsApp, fazendo a pergunta mais corriqueira do direito previdenciário para quem advoga no previdenciário. Mas doutor, eu tenho tantos anos de idade, tantos anos de contribuição, quanto tempo falta para eu me aposentar? Essa é uma pergunta clássica, a gente escuta ela todo dia, não é verdade? Bom, e a gente vai lá, faz uma consulta, atende esse cliente, entrega um planejamento previdenciário, ou mesmo uma consulta simples, mostrando a data prevista para essa aposentadoria. E o que acontece? Esse cliente às vezes vai embora, às vezes esse cliente esquece totalmente da gente e vai lá e faz o pedido de aposentadoria sozinho. E muitas vezes tem um indeferimento, muitas vezes recebe uma aposentadoria menor do que ele tinha direito, um valor bem menor do que ele tinha direito, e às vezes vai para casa triste, sem imaginar tudo que ele poderia atingir com o seu auxílio, com a sua advocacia, com a sua consultoria. Bom, se você quer mudar esse cenário, se você não quer mais que esses clientes vão embora sem lembrar de você, se você não quer mais perder clientes, então, que ainda não têm o direito de se aposentar, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar uma dica prática de como você pode implementar uma rotina simples no seu escritório e fazer a diferença, mudar esse cenário dentro do seu escritório e fidelizar esses clientes para que eles lembrem de você na hora de fazer o pedido de aposentadoria. Mas antes, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal do CJ, ativa o sininho para receber mais notificações, mais conteúdo de valor sobre a advocacia e cálculos e vão mudar a rotina do seu escritório. Bom, a dica é muito simples, pessoal. É uma rotina que vários escritórios de advocacia previdenciária já colocam no dia a dia e vamos ver se você já também criou esse hábito. Se não, te convido a fazer, te convido a colocar essa prática no seu dia a dia. É uma prática bem simples, que você pode estruturar um procedimento bem básico no seu escritório para fazer isso. Faça o controle dessas datas previstas para a aposentadoria dos seus clientes. Desses clientes que você atendeu ainda não tem direito de se aposentar. Mesmo que seja um cliente que, no final, só queria ter uma ideia, mais ou menos, e nem mesmo te contratar te contratou, não fez um planejamento previdenciário com você para realmente se programar quando vai chegar essa aposentadoria, para que ele receba o melhor valor possível. Mesmo nessas situações, quando esse cliente estiver receoso e não quiser te contratar, salva, salva essa data prevista para a aposentadoria. Salva isso e faça um controle. E quando essa data estiver chegando, sabe o que você faz? Entre em contato, liga para esse cliente um mês, dois meses, três meses antes, até uma semana antes. Liga para ele, manda um WhatsApp, faça esse contato para que ele lembre de você antes de fazer esse pedido de aposentadoria. Ainda que ele esteja prestes a fazer, mas é importante que você faça esse contato para que ele lembre de você. Lembre que você fez aquele atendimento lá atrás e se importou com ele o suficiente para lembrar quando esse momento especial da vida dele estivesse chegando, né? Para ele lembrar desse momento especial da vida dele, que é fazer esse pedido de aposentadoria. Que a gente sabe que muitas vezes pode ser bem complexo, cheio de pedras no caminho e por isso que a advocacia previdenciária é tão importante para realmente fazer a diferença na vida dos segurados. Então, vocês podem fazer isso das diversas formas possíveis. Mas agora eu vou mostrar para você, que ficou até o final aqui comigo, como a gente já pode fazer isso de uma forma simples e prática dentro do cálculo jurídico. Você que já usa o programa, vai ver agora como colocar essa rotina, essa prática no seu dia a dia com a nova funcionalidade que a gente tem dentro do CJ nos cálculos previdenciários. E se você ainda não conhece o CJ, te convida a testar, te convida a conferir como funciona o software de cálculos e como esse apoio vai fazer a diferença no seu dia a dia. Bora conferir então. Vou mostrar com um caso que eu estava mexendo nessa semana para que você entenda como dá para colocar isso de uma forma simples no seu dia a dia. Bom, vamos ver então esse caso que eu estava atendendo essa semana. Essa cliente já fiz toda a análise dela, de todos os períodos de contribuição que ela tem. Já fiz uma análise prévia dos salários, para fazer uma estimativa da RMI. E bem, agora eu quero analisar então as espécies de benefícios que ela pode ter direito. se ela já tem algo hoje ou se ela vai se aposentar, quando que ela vai se aposentar e entregar então esse valor para ela, a data prevista para a aposentadoria. Isso você já está acompanhando aqui na tela. Eu já vi aqui que ela não tem direito à regra do pedágio dos 50%, porque ela não tem o mínimo de 28 anos de contribuição para a mulher, exigido para a mulher, para entrar nessa regra de transição para conseguir essa espécie de benefício. Então, essa eu já ignoro, não vou observar. Mas, esse caso aqui, já até tinha deixado ativado o lembrete, mas para que vocês vejam, eu vi aqui que a regra de pedágio de 100% é a próxima regra que ela vai atingir, a primeira regra que ela vai atingir, e é realmente uma das melhores regras de aposentadoria, por causa do concreto dela, que ela vai obter a melhor renda mensal inicial. Então, tendo conversado com ela, entregado o planejamento previdenciário, depois de ter feito atendimento, a entrega do planejamento, conversado com ela, deixado bem claro que esse é o melhor cenário de aposentadoria para ela, seguindo todas as orientações que a gente conversou, eu também, além de dar essa data para ela, eu agendei aqui essa notificação que o sistema do CJ vai me dar quando a aposentadoria dela estiver chegando, para que eu possa, então, retomar esse contato, e para que ela se lembre de mim, se lembre de mim na hora de fazer o pedido de aposentadoria, para que ela entre lá no processo administrativo, acompanhada do advogado, porque vai fazer diferença na vida dela. É isso, pessoal. Essa é a dica prática. Hoje o CJ já conta com isso para que você não se preocupe, para que as preocupações do seu escritório sejam outras, seja no seu atendimento, seja em melhorar a sua entrega. Enquanto isso, você já conta com essa possibilidade para realmente fazer essa diferença também na sua rotina do escritório e entrar em contato com os seus clientes e mostrar o seu interesse e acompanhar ele até o final, até ele obter a aposentadoria e sair com essa aposentadoria em mãos, feliz da vida. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também um comentário sobre qual outro tema você quer ver por aqui, outra funcionalidade que você gostaria que te ajudasse no seu dia a dia, na rotina do seu escritório, para que todo o trabalho de análise, de entrega e de atendimento seja realmente o foco do seu escritório.